Como ter mais criatividade no Game Design Olá desenvolvedores, meu nome é Gabriel e hoje vou falar um pouco sobre métodos para você ter mais criatividade. Esses métodos podem servir não só para o desenvolvimento de games, mas para a criatividade em geral. Já aviso logo que o último método pode ser um dos mais importantes, então fique aqui no vídeo até o final. E não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu joinha, porque dessa forma você me incentiva a trazer mais vídeos. Método número 1. Lendo. Ler muitas das vezes pode ser uma atividade chata e cansativa, mas lembre-se, nenhuma ideia surge do absoluto nada. Então por exemplo, se você quiser ter boas ideias para a narrativa dos seus jogos, pode ser muito útil ler livros com boas narrativas. Método número 2. Jogando. Isso mesmo, jogando você pode adquirir muitas ideias sobre o que você pode fazer nos seus jogos. Mas atenção, se você só joga jogos de triple Waze e é um desenvolvedor indie, isso pode ser um problema, porque você tenderá a ter apenas ideias grandes. Então o ideal é que você jogue jogos que estejam no nível dos seus jogos, ou um pouco acima. Mas não apenas jogos bons e famosos. Busque jogar jogos ruins também, para que você possa também ter ideias sobre o que você não pode fazer nos seus jogos. Método número 3. Assistindo filmes e séries. Por meio dos filmes e séries você pode pegar ideias de narrativas e mecânicas. Não necessariamente seu jogo precisa ser igual ao filme, ele pode apenas ser inspirado nele. Método número 4. Fazendo brainstorming. O brainstorming é uma atividade que pode ser feita em grupo ou individualmente, onde o objetivo é pegar todas as ideias que vêm da sua cabeça ou da cabeça dos participantes do grupo e decidir quais são as melhores e podem ser implementadas. Método número 5. Estudando. Seja qual for a matéria que você estudar, pode ter uma boa ideia a partir dela. Se você estudar física, poderá ter ideias para melhores puzzles. Se estudar arquitetura, poderá ter ideias para melhores level designs. Se estudar literatura, poderá ter ideias para melhores narrativas. E assim sucede. E por fim, o último e talvez o mais importante, Método número 6. Fazendo nada. Como assim fazer nada? Com o mundo digital de hoje em dia, é muito difícil não passarmos nossos dias sem receber muitos estímulos a todo momento, seja por redes sociais, notificações, livros, filmes, músicas, jovens, etc. Por conta disso, pode ser muito útil e saudável passarmos um tempo todos os dias apenas com nós mesmos, sem estarmos recebendo nenhum estímulo. Dessa forma, a gente consegue acalmar o furacão de pensamentos na nossa cabeça para depois pensarmos de forma mais clara. Estou dizendo isso porque talvez você que está me escutando, leia, jogue, assista filmes e séries, faça brainstorms, estude e faça muitas outras coisas. Mas não tem um tempo para relaxar e essa falta de relaxamento pode estar te impedindo de pensar claramente sobre suas ideias. Para finalizar, se você tem um método diferente dos que eu citei, ou tem uma opinião para dar, por favor deixe nos comentários. E não se esqueça de se inscrever. E não se esqueça de se inscrever.